Fala, meus gatinhos e gatinhas! Meu nome é Ronron e sejam bem-vindos ao canal Ronronando! Hoje eu trouxe para vocês alguns atores e atrizes que foram substituídos nos decorrer dos filmes e séries em que participaram. Dumbledore, da saga de Harry Potter. Nos dois primeiros filmes, A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, o professor Dumbledore foi interpretado pelo ator Richard Harris, mas infelizmente o ator faleceu. Então, para dar continuidade ao papel, o ator Michael Gamble foi escalado. Tia Vivian, da série Um Maluco no Pedaço, a artista Janet Hilbert, decidiu sair da série depois de ter recebido um mau acordo nos bastidores durante a terceira temporada. A atriz foi substituída por Daphne Maxwell-Reed. Evelyn, do filme A Múmia, uma das minhas maiores decepções. A atriz Rachel Weisz interpretou Evelyn nos filmes A Múmia e O Retorno da Múmia, mas deixou a sequência por problemas no roteiro. A partir disso, a atriz Maria Bello assumiu o posto e estrelou A Múmia, Tumba do Imperador Dragão. Aliás, um péssimo filme. James Rhodes, de Homem de Ferro 2. O ator, Terence Howard, interpretou o personagem no primeiro filme da franquia, mas não voltou para a sequência e foi substituído por Don Cheadle. Grindelwald, da série de filmes Animais Fantásticos. O ator, Madis Milkesen, foi escalado para interpretar o bruxo no terceiro filme da franquia, substituindo Johnny Depp, devido às inúmeras polêmicas de sua vida pessoal na época. Gostaram desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que acharam e deem dicas de temas para futuros vídeos. Falou!